Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro lado Sem querer disquei Quando ouvi a tua voz Foi que eu me lembrei de nós E a saudade me doeu Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só pensando em você Nosso amor virou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo Feito furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim sem essa paixão Você me fez apaixonar Me fez sentir desejo E me fez gostar um pouco do teu beijo A minha vontade agora é morrer Esse amor nasceu de novo Esse amor nasceu de novo Feito furacão E o que vai ser de novo E o que vai ser de mim sem essa paixão Você me fez apaixonar Você me fez apaixonar Me fez sentir desejo E me fez gostar um pouco do teu beijo A minha vontade agora é morrer Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando ouvi a sua voz Foi que eu me lembrei de nós E a saudade de mim doeu Me desculpe, foi engano Passei todos estes anos Só pensando em você Nosso amor virou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo Feito furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim sem essa paixão Você me fez apaixonar Me fez sentir desejo E me fez gostar um pouco do teu beijo A minha vontade agora é morrer Esse amor nasceu de novo Feito furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim sem essa paixão Você me fez apaixonar Me fez sentir desejo E me fez gostar um pouco do teu beijo A minha vontade agora é morrer прimei A minha vontade agora é morrer E me fez conversar um pouco do teu beijo Obrigado.